Cadê o tempo? Nossa base aí Ai, eu te gasto no improvisado Cadê o Orochi? Tava sentando no poste, é viciado Não dá pra entender, neguinho Tu sente culpa no sapatinho Rima que para bolada daquilo que a gente faz Não tô sozinho Ai, tranquilo, a gente vem fazendo Moleque, é desse jeito que eu vou desenvolvendo Tu sabe que eu tô muito feliz Botou o boné da cartel carioca É menor que o seu nariz Eu não entendi, mas aprendi Sente o clima, porque Eu rimo, nego, joga, vou pra cima Moleque, a minha rima em brasas E assim tu vai pegar o mic Vai mandar as punchlines da sua casa Que se fosse decorada A gente vem fazendo freestyle Que é boa, rima improvisada Entendeu? Assim só a mensagem Tranquilo que eu te gasto no mic, mano Sem falar sacanagem Grêmio de resposta Orochi, MC É sem falar sacanagem quando tá no microfone Eu falo sacanagem quando eu cito o seu nome Se liga no meu papo Você não é Dom Negroni Você rebola a bunda escutando Alcione Pão foi Pergunta R, nego, não se esquece Sou MC Orochi, então não me desmerece Já que é pra te gastar Você olhou pra serra Pro hotel e pro mar Se liga aqui no meu papo Você quer vim da rima Se liga no meu papo Eu mantenho adrenalina Amor é um neguinho Não tem pra ninguém Você evoluiu Desculpa, eu evoluí também Corre, neguinho O verso é improvisado Presta atenção Pronto é seu madruga bronzeado Você quer me gastar? Eu tipo a sucerol Amor é um neguinho O zumbi pegou um sol Qual foi, neguinho? Eu sou MC O seu bolso é grande Parece saco de gari Você tá ligado? Agora o verso é comum Eu vou pegar essa orelha E vou fazer um 21 Tá ligado? É 21 da Telemar Escuta a JR Se liga o que eu vou falar Você tá ligado? Presta atenção Não vou rodar sentado no poste Não vou roubar sua profissão Qual foi, neguinho? É muito argumento Tá ligado? Mano que esse é o meu talento Na moral, agora eu me destaco Agora eu vou matar O César do planeta dos macacos É meu fantástico É meu fantástico Eu vou passar, tá no poste Com a camisa da Lacan Com a sua jornalão Tu precisa de supar Bate de frente comigo Tu tá no dia sem coste Ô, nunca dá, não vou ouvir Vai namorar, droga, pressa Eu sou o Horace MC Se liga no meu papo O verso é muita treta Na moral, agora eu mato o esqueleto perneta Goooooooool Ei, 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 ei Go, go! Aí, neguinho Agora você perde Olha, achei ele tá aqui Mas o seu nariz Tá lá na oeste Saudades que eu te adoro Moleque Eu levou fazendo assim Esse jeito no vivo e no trap Agora ninguém vou te improvisar Olhei pra sarro e pro mar O seu nariz tava nos dois lugares Não dá pra entender Seu nariz chegou primeiro Não dá pra entender É só Eu vou fazendo assim Tô filando Eu sou melhor Não sou pior A gente vem fazendo a rima boa Ele joga a mão pra cima Tu sabe que eu não tô à toa Nequinho Assim que eu tô genio Botou seu nome na batalha Mas botou o nariz também É batalha sem segredo É batalha sem segredo Quatro por quatro nada Tu quer mudar por quê? Cê tá com medo? Não dá pra explicar Neguinho Agora na moral tu sabe que eu vou improvisar Não dá pra entender minha rima rara Primeiro homem que eu vejo Que tem um genital na cara Como que é isso? Sem compromisso Neguinho Eu faço rap desse jeito que eu não sou omisso Esse é meu serviço eu vou fazendo Tranquilo Tu sabe Na rima mano eu tô desenvolvendo desse jeito Sem preconceito Com muito respeito Tranquilo a gente vai fazendo a firma desse jeito Ó só Moleque sente a força Eu sou do macaco mesmo mano Bato no peito pela minha raça Tem que entender Só sem caô Barra sua boca pra falar de alguém que tem minha cor Otário Porque eu vou ser franco Mesmo você sendo preto Eu vou ter em vergonha até os brancos Eu só vou entender Neguinho Moleque É desse jeito que eu vou fazendo assim no sapatinho Sabe o que é que me incomoda? É um otário desse E a polícia vem e acaba com a roda Moleque Ó só deixa eu te explicar JR veio aqui neguinho Pra com preconceito acabar ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Você não vai me gastar, MC Oros de presente só pra esculachar Neguinho, não se engana, e seu olho um tá na rosinha, o outro tá em Araruama Prestar atenção, se vai dar pra você, eu represento a rajada de R.A.P Na moral, neguinho, sou eu sem engano, vou matar o Loro José Jamaicano Prestar atenção, neguinho vem que vem, você tá ligado que na rima não tem pra ninguém Você quer gastar, mas na rima eu não fico puto, sua orelha que parece até Shuriken do Naruto Que que...